Não há dúvidas de que a população brasileira está envelhecendo. No país, aqueles que possuem mais de 60 anos hoje representam 13,5% da população. Para viver com qualidade, os idosos têm procurado mais pela realização de exames médicos e de exercícios físicos. Todos os seis meses eu estou no médico fazendo preventivo, né? Isso é muito importante a gente cuidar da saúde. Todo dia eu trabalho de bicicleta, vou e volto de bicicleta. E é longe, vou e volto, há mais de anos e anos já. Então acho que eu estou me prevenindo. Segundo as projeções do IBGE, até 2042 deve dobrar o número de idosos no Brasil. Para se ter uma ideia, a média da expectativa de vida dos brasileiros que nascem hoje no país é de 76 anos, 3 meses e 4 dias. Daqui a duas décadas nós seremos o quinto país com a maior população idosa do mundo. A pirâmide está mudando, né? Então a gente vai ter muito idoso e a preocupação do poder público é... Tem que aumentar essa preocupação porque essa população é inevitável de aparecer. Quero ficar ativo até quando Deus me der vida e eu quero estar em atividade, né? Uma boa alimentação aliada à prática de atividades é o resultado de uma qualidade de vida mais duradoura. Tchau! Tchau! Tchau!